Fala galera, beleza? Bom aqui pelo Bernitinho falando de mais um vídeo e dessa vez galera, vamos fazer o seguinte O vídeo de hoje é novo, então deixa aí nos comentários, deixa seu like se você gostar do vídeo Se você gostou do conteúdo novo que eu tô trazendo, vai ter mais coisas novas esse ano, então é isso, espero que aproveite Vamos começar o jogo né? Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy É um jogo antigo do Star Wars, bom pra caralho Eu vou tomar um copyright, eu vou tomar um copyright Aren't you excited? Aren't you excited? We're going to be Jedi! Learning the ways of the force, building a lightsaber? Of course, you already have one, I'm gonna get one of those stupid training sabers, I wouldn't worry about that I can't help it, I want to make a good impression You seem really nervous Aren't you? Aren't you? I mean, why would you be? You already have a lightsaber, so you're probably way ahead of me I'm rushed by the way Sim, eu decorei o roteiro, eu joguei muito esse jogo Eu amo esse jogo Eu lembro dessa fase aqui Como se fosse ontem que eu joguei ela Oh, vai ter uns caras que vai ter Bagulho que grita aqui Aí eu, como é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pular isso daqui Cortar essa árvore pra eu Opa Arvore Inclusive, animações top de linha Cara, esse jogo, eu não tenho a mesma ideia de quando ele seja Calma aí, eu vou pesquisar aqui rapidinho De quando que é Jedi Knight Este jogo é de 2003 Esse jogo é de 2003 E aí ele é bom pra caralho Definitivamente é o melhor jogo de Star Wars que eu já joguei na minha vida Ah não, tem o do Force Unleashed Force Unleashed foi do caralho também Safe E aí irmão, suavão? Acho que essa é a parte Que acabou É, acho que é agora que acaba o Que acaba a missão Só cutscene daqui pra frente Não dá pra pausar na cutscene O que aconteceu? O que? O que você? O que você é? Eu sou Taran, é seu serviço Welcome to a Day of the Life of the Jedi O que aconteceu? E a man, sim Estamos gravando cada Astro Sim Assim É Um É É Eu Senta a disturbance in force Always sense a disturbance in force But yes, the sense to I could just be a residual dark sunwork A item we have an example Senta a disturbance in force Senta a disturbance in force I would love to Why don't you take a break home now Care for Kyle Everyone understand This is Luke Skywalker I can't believe it O pior é que, tipo, eu nunca joguei mais do que isso. Sim. Com todos os Jedi, o Jogão era quase tão fácil. Excelente. Até o fim do jogo você vai tá falando junto. Não, 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 desculpa, eu não vou falar. Eu só conheço assim, comecinho, eu nunca zerei esse jogo. Assim, zerar, zerar, zerar o jogo. E até a última fase. Eu lembro que o meu pai zerou até a última fase. Aí eu esqueci qual porta que é, acho que é essa porta aqui. Aí eu lembro que eu ficava tentando desenhar com a... É essa porta. É que o começo do jogo é o que eu tenho mais claro na minha memória. E o legal é que, tipo assim, não é ilimitado, tá ligado? Tem uma contagem de força aqui do lado. E aí, Jaden, isso deveria deixar você ocupado até que eu tenha terminado o curso. E aí, que filho da puta. Filha da puta. E aí, que filho da puta. E aí, que filho da puta. Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu não acredito... Eu, eu não estou tentando... Tudo bem, Kyle! Estudem aqui, estudantes. Fiquem com informações sobre um grupo afiliado com o Ragnos. Claro que é, Luke. Esse avião poderia ser gato, então eu vou ir com você. Você vai encontrar algumas das melhores vidas das galáxias em Tatooine. Ok. Vou levar a lightsaber. Eu lembro que uma dessas daqui é muito roubada. Só que eu vou com o blaster normal. Charging a bateria. O milenium falcão. Han! Chewie! Qualquer alguém aqui? Eu acho que eles estão fora. A informação dele foi boa. Essas são ferramentas de ferramentas de ferramentas. Eu tenho um bom sentimento sobre isso. Escute, deixe aqui e guarde a entrada para a baixa. Se alguém tenta entrar ou deixar, detém eles. Eu vou levar para a canteira e perguntar. Eu conheço algumas pessoas lá. Jawa, filha da puta. Um Jedi? Eu? Não, não ainda. Eu sou um dos estudos de Kyle Katarn. Ele está falando com alguns locais. Nós estamos investigando um culto que está se torcendo em todos os lugares. Você deve ser Chewbacca. Onde você está aqui? Leia Organa? Uau! Deve ser um negócio importante. Ó. Vou jogar um pouquinho com os bagulho de tiro. Só para vocês verem como é que é. Um pouquinho depois. É muito da hora isso. Estamos easy. Será? Não, não é aqui que eu tenho que ir. Acho que é do outro lado. Ai Jesus. Vai lá mano. Opa! Opa! Não há jeito. Eu vou simplesmente me enganar o traqueiro para vocês. Você tem que acelar esses caras. Opa! 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 Para de pular mamaco Valeu pelo lurk, mano Então eu vou pegar aqui Eu vou pegar os pibos Eu vou pegar os pibos Eu vou pegar os pibos salve salva a milha montão caos cartão aqui é o zizi Agora isso foi fácil. Salve, salve, Saitama. Sim, isso é um jogo. É bom ver você também, Chewie. Eu acho que esses mercos não queriam nos aqui. Isso é grande orgulho, que vem de um Wookiee. Obrigado. Eu acho que esses mercos não são caros. Alguém nesse culto deve ter muitos créditos. Ou pior, isso é abençado pelo Remnant. Escute, temos que voltar ao Luke e dizer o que está acontecendo. Você pode dizer Leia sobre o culto? Se ele não apareceu quando ele fez, eu estaria em um monte de problemas. Sim, assim como Chewie diz, você mantém sua própria. Boa trabalho. Ele disse o que aconteceu em Mos Eisley. É uma boa coisa que Chewie estava lá. Mas você fez bem regardless. Parece que esse culto e os Imperiores podem estar trabalhando mais perto do que pensamos. é que vocês estão trabalhando agora. Ele deve ser com o clube, que é o clube de explorar. Bom galera, então é esse foi o vídeo. Não se esqueçam de deixar seu like. Comentar se vocês gostaram. Também não se esqueçam de irem acompanhar essa série. Se desenvolvendo ao vivo lá na Twitch. Então é isso, um grande abraço e é nóis, falou!